A CIDADE NO BRASIL 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 Coelho, as you heard. Ladies and gentlemen, Weighing 142 pounds, The Heavyweight Champion of the World, Superstar! Aplausos 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 школi Obrigada. 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 Oh. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é isso? O que é isso? Hoje tudo vai ser chamado e será gravado em Graz. Meu band me perguntou por três anos, se você pode jogar esse vídeo fora do programa? Não! Eu sempre gostei, eu sempre gostei. Eu sempre gostei. Eu sempre gostei, e eu sempre gostei. Eu sempre gostei. Mas isso foi. Ok, gente, nós estamos passando. Nós temos uma nova nova nova, que não é que não é que em Graz não é que em Graz é um de graça, mas em Graz é um de graça. Ok, desculpe, isso foi um insidio, não conseguiu. Mas nós temos um insidio, que nós temos um insidio. que nós temos um número do álbum do álbum do álbum, que é chamado Land of Bliss. É muito legal. 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 Se você vê essas palavras que eu vou falar Pra quem você calma Love is patient, love is kind Faith, hope and love about Boys, grace, and more child Love is patient, planific Mami, I'm gonna lie to you Over my heart comes a best to be Vamos lá. 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 Vamos lá.